Já decidiram? Eles querem mais música, gente. Mais. Bom, e quando você pensa, Renato, é o seguinte, muitos cantores gostam mais de cantar em inglês porque acham a língua mais musical. Você cantou um monte de música em inglês. O que você acha de cantar em inglês? Eu não sei, eu gosto mais de cantar em Suajili, mas eu não tenho o domínio da língua, sabe? E onde é que ficou o professor de inglês? Ah, tipo assim, é bacana que a gente pode improvisar e falar barbaridades. E ninguém entende. Não, as pessoas entendem, né? Mas assim, eu gosto de cantar em português porque as pessoas sabem o que a gente está falando. Agora, para improvisar, é mais legal você falar em inglês que aí você pode ir emendando, porque a língua portuguesa tem acentuação tônica e átona das sílabas. E as palavras têm muitas proporoxítonas e não têm muitas palavras monossilábicas. Então, quer dizer, em inglês você pega uma palavra e você pode ficar estendendo. Em português, geralmente, todas as palavras têm mais de duas, três sílabas. Então, no improviso fica muito difícil. A não ser que você use um mote musical como repente, sabe? Que de repente já é de acordo, já é feito para a métrica da língua portuguesa. Entendeu?